Ei, o que você tá fazendo todo domingo às três da tarde? Deixa minha vida de mão, cuida da sua, você não tem o que fazer não, é? Calma, Zuzu, é que o Que Que É Isso na TV mudou de horário. Agora começa às três da tarde, todo domingo, aqui no Canal 10. Só besteira. E aí eu já ia me esquecendo. Agora todas as quartas vai ter o repriso. É a reprise. A reprise de cinco horas da tarde. Eu quero que vocês percam a chamada. Oferecimento Bela Veste. Obrigado.